Salve galerinha, voltamos com o detonado de Drive 2, The Weakman is back O jogo que foi zerado 100% com a participação, foi zerada ao vivo né galera Vou pedir a vocês um muito obrigado pela participação da galera E eu fico muito feliz de estar jogando e a galera está acompanhando E vou mandar um saldo especial para dois amigos aí Um joga comigo e o outro é um inscrito no Tchanel que acompanha sempre quando pode a minha live Eu estou falando do Eduardo e do Toquinha, são dois amigos aí Um salve especial para ele e um salve para os outros inscritos também Outra coisa galera, o Youtube está muito bugado, a galera está reclamando que não está recebendo vídeos no canal Ele não está recebendo as notificações aí O que vocês podem fazer? Vocês podem se desinscrever e se inscrever de novo E ativar o sino para receber notificações de novos vídeos Isso é bug do Youtube, infelizmente não tem como resolver Tem muita gente que está redescrito que falou assim Pô vai que eu estou há 4 meses sem receber vídeos, sempre estou postando coisas no canal Beleza galera, então vamos para o Detonado Muito obrigado pela participação de vocês Deixe o joinha e compartilhe comigo para ajudar o Tchanel a crescer Vamos juntos O que? Chase Caramba, cara Ai filho, está vendo como está rápido o boneco? O que tem que fazer aqui no mapa? Eu estou, opa, não sei como é a posição Eu não sei o que é para fazer Cara, eu estou falando para vocês O carro ele inclinou uma 9-grama Como assim? O cara está se movimentando, pessoal minha? Ia, está se movimentando Droga, mano Vai Canta Pneu Frim Vamos lá, mano Oh Acho que ela de frame hit que é uma droga Estou achando o jogo muito rápido Mas tudo bem, né mano Vamos tentar passar assim mesmo É sério, mano Boa Muito bom Contra mão Não, eu vi o Armin토 que o cara fez Boa O Indiana é suado até no video game, mano Nossa, eu estou achando o jogo muito rápido, filho O cara tem aonde esse cara mano? O cara paga na estrada ai não Caramba, o cara paga na estrada ai não Caramba, o cara tem aonde esse cara mano? Caramba, o cara tem aonde esse cara? Praia! Pelo incrível que falei isso aqui eu acho que é praia Praia ali ó Parei o veiculo Nessa época ainda tinha aquela O tempo passa, o tempo voa E a poupança voa Merindus continua no ar E a poupança voa Merindus O cara ta queimou no ar Vou carregar as águas Ai cachorro, o cara me enganou mano O cara foi pra água? Eu não posso ir pra lá Eu não posso ir pra lá Mano, o cara me enganou mano 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 Os deuses dos pixels me deram uma oferenda Os deuses dos pixels me deram uma oferenda galera Vocês viram ai? Mano O cara foi direto pra água mano Não, não, não Eu não vou reclamar né filho Eu não vou reclamar Vai que os deuses dos pixels quiserem me dar essa oferenda de graça Uma missãozinha de gratis Ele entrou na Se eu fosse pra água ia dar ruim O que encostou na água ali é game over O videogame até pifa É Acho que é isso mesmo Rosário Quando fica pouco tráfico Você está certo Agora Veja Olha, isso ainda não terminou. Eu vou ficar até que é. Jones, vamos pegar alguém outro, um novo face. O seu é tripping muitas ruas. É meu face que está enganando as ruas. Nós temos opções. Nós podemos escolher os locks. Eu vou fazer algumas calls. Olha, Vasquez tem um homem de Chicago cada dia. Yesterday, ele enviou uma equipe de Vegas. Você sabe que não vai parar aqui. Onde está? San Diego, Miami? Cain está perdendo o lugar cada minuto. Nós temos que parar aqui, Tanner. Cain ainda tem a chance. Nós temos que trazer Lenny agora. 48 horas, Jones. É tudo que você tem. Então nós trouxemos um novo face e fazemos isso diferente. Isso é o único jeito. É aquilo que eu tenho que ter. É a ideia do que eu tenho que fazer. É o mesmo jeito. É eu tenho que fazer isso aqui. É Eduardo, agora... É isso que acontece, Eduardo Eu tô tão concentrado aqui Tipo assim, eu olho os comentários Mas não toda hora Tá ligado Esse jogo aqui não dá pra desviar Tipo assim, a minha televisão tá aqui De frente pra minha cara E os comentários estão do lado esquerdo Então se eu parar pra olhar os comentários Ou eu dou pausa pra poder olhar os comentários Mas se eu tinha comentado da reta lá Não tinha me ligado onde era, entendeu? Mas é isso aí Bora A gente vai desculpar uma hora A gente passa essa bagaça Porra, que puva bonita, velho Na moral, essa puva, velho, essa aplausa Se os deuses dos brigadores bits Não atrapalhar a gente, a gente vai Sem polícia? É, polícia É, polícia, devolva as polícias Vou pedir a nutelada de plantão Quando eu estiver jogando um clássico Não enche o meu saco não Enche o meu saco quando eu estiver jogando GTA Não, não enche o meu saco não Não é, polícia Não é, polícia É, polícia Não é, polícia Dá pra nunca ir E eu, polícia E eu, polícia O que é isso, velho? É sério? É sério? É sério? É sério? É sério? É sério isso, velho? Mano, piquem perdido agora! Me deu um branco ali! O caminho é esse mesmo, me deu um branco ali! Não, não é possível! Não é possível! Porra, não é possível. Me deixa passar, desgraçado. Ah, mano. Tá de sacanagem. Mandar de frente ali, mano. Que que é isso, velho? Tô preso, seu filho da puta. Português do caralho. Dá um mar no rabo? Ele é isso, velho. Cara, fecharam a rua, mano. Como assim, velho? Porra, passei em um pixel de diferença. Que isso? Ah, o jogo trollou ali, mano. Puta merda, mano. Ah, o jogo sacaneou demais, velho. Que que é isso? Mandou uma policial de frente, mano. Pra poder eu bater e me atrasar, mano. Da frente, tranca-rua! Cadê, 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 cadê? Vai, porra! Meu carro, meu carro, meu carro, meu carro, cabalho! Tá lá, galera. Nossa! Carregar as armas. Galá. Essa foi galáctica, mano. Essa foi galáctica, mano. Essa foi galáctica, mano. Tchau, tchau.